Então, vamos trabalhar aqui com uma base de dados secundárias, vamos trabalhar com a Cochrane. Então, a Cochrane se escreve dessa forma aqui, tá? É importante saber escrever direitinho. Então, existem vários sites que você pode ter acesso à Cochrane, né? Você tem aqui a Cochrane que fica dentro da Bireme, a Cochrane que é o .org que é lá da sede no Reino Unido, que é a Cochrane Collaboration, tem o Centro Cochrane Brasil, porém, o mais fácil de trabalhar eu acho esse aqui, tá? Vem para a Cochrane, que fica dentro da Bireme. Clicou aqui, já tem esse item, e aqui, esse box aqui, é onde você vai fazer a tua busca, né? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, anterior. Você vem em pesquisar aqui, e ele vai pesquisar dentro da Cochrane. Ele sempre dá opções aqui, né? Resumos de revisões sistemáticas em português, Cochrane Plus, e vamos direto para o que interessa aqui. a Cochrane Library. Daí, aqui ele também dá várias opções, nós vamos direto só para revisões sistemáticas. Aqui tem protocolos de revisão, e só vamos para aquilo que tem em revisão sistemática completa. Então, daí, aqui ele tem as 22 opções, né, sobre ligamento cruzado, mas você pode observar que a busca dele não é muito precisa. Ele mistura algumas coisas, aqui já tem sobre artrite reumatoide, eletroestimação e artrite reumatoide. Então, você tem que ser um pouquinho mais, assim, tem uma busca um pouquinho mais manual do que nos outros sistemas de busca. Eu, pessoalmente, prefiro outros sistemas de busca que passam pela Cochrane, como, por exemplo, o TRIP. Mas vamos ver isso aqui, ó, tratamento de exercício para lesão de ligamento cruzado anterior em adultos. Então, daí, você clicando aqui, né, você vai abrir aqui, ó, a revisão, e vai estar disponível aí para você, para quem tiver afim de dar uma lida aí. Valeu? Cochrane. Não esqueço. Importante.